Um pai distante. Quando viu o filho dos outros andando, e o dele não, ele começou a se fechar. Um filho especial. Ele precisa de um pai, entende isso? E uma nova chance pra recomeçar. Quero que corra comigo do Iron Man. Iron Man? Mas que ideia é essa? 3.8 km de natação, 180 de ciclismo e 42 de corrida. Que isso, corrida de super-herói? Vamos fazer uma coisa juntos, pela primeira vez. Não tem importância se não conseguirmos. É claro que tem. Eu quero ir até o final. Meu Pai, Meu Herói. Sábado, 15 para as 3 da tarde. O filme nunca visto na TV brasileira, no Cine Fan Club.